Curso grátis de informática para a comunidade é o que está acontecendo aqui na Praça Céu das Artes. E o Diego Casagrande vai falar desse curso que está dando aí para toda a população rolimonense. Diego, curso hoje de suma importância. O pessoal realmente da comunidade que tiver interesse mesmo em aprender, não só o que tiver interesse pelo curso, pode estar vindo aqui, a gente tem um horário, geralmente o horário está do meio dia até uma hora, ou até uma e meia que está um pouco mais livre. E o pessoal também que quer fazer a matrícula no curso, ele pode vir, está dando o nome, marcando o horário para ele. São duas horas, ele marca o horário de segunda a quinta, ele pode estar vindo nesse horário para estar tirando a dúvida dele, para estar acessando a internet, fazendo o trabalho dele ou fazendo o cursinho também. O pessoal que não teve oportunidade, ou realmente não tem computador em casa, não consegue o acesso na escola, ou não tem como pagar pelo curso, um curso particular, ele pode estar vindo também, marcar o horário dele para vir só mesmo para tirar alguma dúvida, ou fazer um trabalho escolar, uma pesquisa. E assim, pode ser de várias idades, de preferência de 10 anos para cima. O pessoal que vem da escola, que sai das 11 horas da escola e realmente quer dar uma passadinha aqui, para conhecer o espaço, para poder acessar a internet, ou tirar qualquer dúvida, ele pode estar vindo nesse horário. Desde que não tenha o curso, ou que tenha algum computador que está sobrando, ele pode estar vindo aqui nesse horário e a gente vai estar ajudando ele. As inscrições para os cursos estão sendo feitas aqui mesmo, Diego? Exatamente, é comigo mesmo. Ele vem aqui, marca o horário dele, só que os horários agora, eles estão praticamente, a maioria tudo fechado, para curso. Então, assim, ele vai, eu vou pegar para fazer o curso daqui uns 4 meses para frente, porque nós já fechamos a maioria das turmas, eu estou conhecendo esses alunos, estou vendo a dificuldade deles, então, a gente está trabalhando em cima dessa, assim, no tempo deles, não tem como a gente falar, a gente vai fazer o curso, porque ele não vai fluir, então, eu estou vendo qual é a dificuldade deles, então, a gente está pegando a partir desse momento, para conseguir fluir. Então, o pessoal do curso mesmo, a gente vai começar a matricular mesmo daqui uns 4 meses daí, para a gente primeiro encerrar essa primeira turma, encerrar esses trabalhos para poder estar iniciando os outros.